Para fazer o bolo de limão siciliano, você vai precisar de farinha. Esse é um mix de farinha sem glúten, açúcar, suco de limão siciliano, raspinhas da casca do limão, óleo em estado líquido, um de sabor neutro, esse óleo é de girassol, fermento químico. Em um recipiente, vou adicionar os ingredientes secos, a farinha, o açúcar, o fermento eu vou deixar para o final, vou misturar bem a farinha com o açúcar, já está bem misturado, vou adicionar as raspinhas da casca do limão. Se você quiser outro limão, que não seja o siciliano, você pode usar. Na hora de colocar o suco, você dilui, por exemplo, metade de suco e metade de água. É necessário dosar a quantidade de limão para não ficar muito forte, muito azedo. O limão siciliano é mais suave, por isso vai o suco puro. O óleo, esse óleo de girassol, o suco, aqui tem uma xícara, é a medida que a receita pede. Eu não vou colocar tudo de uma vez. Eu já expliquei que quando a gente faz receita com farinha sem glúten, é preciso ir adequando a quantidade de água, nunca coloque todo o líquido que é indicado na receita, pode ser que precise de mais ou de menos, dependendo do mix que você estiver usando, a marca da farinha, por exemplo, nesse meu mix, eu estou usando a farinha de arroz integral, como tem mais fibra, vai absorver mais líquido. Vou colocar mais, talvez precise até um pouco mais de uma xícara. Adicionei uma xícara e para quem não tem problema com glúten e quiser fazer com farinha de trigo normal, eu aconselho a fazer a mesma coisa. Use a mesma quantidade de farinha e vá adicionando o líquido aos poucos, até dar o ponto da massa. vou misturar com o fouet. Essa massa precisa de mais um pouquinho de líquido, é pouco. Coloquei o equivalente a uma colher das de sopa, se precisar eu coloco mais um pouquinho, sempre aos poucos, até a massa chegar na consistência que precisa. Desmanche todos os pelotinhos. Esse é o ponto da massa, pode ver que é uma massa menos líquida do que um bolo convencional. ela precisa ser uma massa mais firme, mais densa, porque não tem os ovos e nem o glúten. Apesar de que o mix de farinha já faz uma boa substituição, ainda tem que ter esses cuidados. E agora que chegou no ponto, eu vou colocar o fermento, por isso eu deixei o fermento para o final. Até que a massa dá o ponto, a gente vai mexendo e o fermento vai agindo. E depois no forno diminui a ação dele, então é recomendado fazer isso. Dá o ponto da massa e depois coloca o fermento. Agora eu entro com o fermento, misture delicadamente para que o fermento incorpore em toda a massa. Já dá para perceber que a massa ficou mais aerada com o fermento. Por isso é muito importante fazer o ajuste do líquido e deixar a massa no ponto antes do fermento. Porque olha só, a massa já ficou mais aerada, mais leve. É assim que ela precisa ficar. Aí depois de bem misturadinho, agora vamos transferir a massa para a forma. Eu escolhi essa forma, mas poderia ser qualquer outra. Dá para fazer duas dessas forminhas de bolo inglês ou forminha de pão. Leve ao forno no pré-aquecido a 180 graus e o tempo de assamento é variável. Varia entre 30 minutos até 45 minutos. Por ser um bolo pequeno, ele assa mais rápido. Para fazer a cobertura, você vai precisar de suco de limão e açúcar. O açúcar é o pulverizado ou de confeiteiro. Como eu não tenho, eu vou bater esse aqui no liquidificador e ele vai ficar perfeito para fazer a cobertura. Eu diluí o limão com água porque esse aqui não é o siciliano. Então, eu diluí um pouquinho para ficar mais suave. Para preparar seu açúcar pulverizado, é só colocar no liquidificador e bater. Eu não vou colocar uma xícara cheia de açúcar porque eu acho que fica muito doce. Mas a medida padrão para esse tipo de cobertura é uma xícara. Aí você coloca ao seu gosto. Ficou bem pulverizado. Veja a nuvem de açúcar. Ele fica bem fininho. Transfira o açúcar para um recipiente para você poder fazer a calda. Eu usei o açúcar cristal para a cobertura ficar bem branquinha. Já usei o demerara e a cobertura fica amarelinha. É só transferir para um recipiente e ir adicionando o líquido aos poucos. Vou colocar com a colher para não ficar muito líquido. Quanto mais líquido ficar, mais transparente a cobertura fica. Se você quer aquela cobertura bem branquinha, coloque menos líquido. E é isso. Vai mexendo, misturando mais um pouquinho. Misture bem para o açúcar dissolver completamente. Aí você vê se já está bom o ponto que você quer. Se não, adiciona mais líquido. E vá fazendo assim até ficar pronto. Para mim já está bom assim. Na hora que eu jogar a calda, eu quero que ela escorra um pouco. Pelas laterais do bolo. E esse ponto aqui já é mais do que suficiente. Veja como ele cresceu. Ficou firme. Macio ao mesmo tempo. Está uma massa super fofa. Cresceu bem, não afundou no meio. Por isso é muito importante a quantidade de líquido, o ponto certinho da massa. E o forno também. Agora eu vou desenformar. Ele cresceu até demais. Essa forminha aqui, ela tem 17 de diâmetro por 7,5 de altura. Sugiro colocar numa forminha maior. Para não acontecer de passar aqui na borda. Espero que ele saia com facilidade. Vamos ver aqui. Tcharam! 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 Enquanto a cobertura seca, você pode decorar. Pode até usar raspinhas de casca de laranja. Esse é do limão siciliano. Assim que secar a cobertura, eu volto para mostrar para vocês a textura do bolo. O bolo ficou super macio, fofinho. Ficou super fofinho, macio. Olha a textura do bolo. Por isso é importante saber a quantidade certinha de água e o ponto da massa. Eu espero que você tenha gostado da receita. Por hoje é só. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 E aí Obrigado.